Olá, pessoal. Bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos, não somente casos que aconteceram nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. Esse caso aconteceu no México em 9 de abril de 2022. É o caso de Debani Susana Escobar Basaldúa. Ela, na época dos fatos, tinha 18 anos. O caso dela chocou não somente o México, mas vários países do mundo relataram o ocorrido com essa jovem. Filha de Mário Escobar e Dolores Basaldúa, ela foi descrita como uma jovem alegre, muito feliz, com muitos amigos, amava dançar, estava sempre fazendo vídeos com as amigas, colocando no TikTok. Ela estudava criminologia na Faculdade de Direito da Universidade Autônoma de Nuevo León, que fica na cidade de Nuevo León, uma cidade com quase seis milhões de habitantes. Ela era uma ativista que participava de marchas para exigir justiça para as mulheres que tiveram as vidas ceifadas devido à violência doméstica. Ela postou no Instagram dela, ninguém vai nos oprimir e, como eu já disse muitas vezes, ninguém está conosco mais do que nós mesmas e juntas nos ajudaremos. Eu não tenho medo e não me oprimirão ou me calarão, passe o que passe. Era bem apaixonada em defesa, realmente, das pessoas que perderam a vida contra a violência doméstica e levantar a voz para que isso não ocorra mais. Mas para entender o desaparecimento dela, temos que voltar uma hora antes do seu desaparecimento, na sexta-feira. Sexta-feira à noite, ela estava se preparando para ir a uma festa com duas amigas, então ela pediu permissão para ir à festa para a mãe dela. A mãe, no início, não concordou que ela deveria ir, porque, no dia seguinte, toda a família tinha uma viagem de férias. Então, ela disse que a Debani, para não ir, porque ela estaria cansada, para levantar-se no dia seguinte, mas ela disse que ela voltaria cedo e os pais acabaram dando permissão para ela ir. Mal sabiam eles que esta seria a última vez que eles haveriam com vida. Ela chegou à festa localizada em uma casa de campo, no município de Escobedo, em Nuevo Leão. Passou mais de três horas na festa com as amigas, mas na festa algo aconteceu. Houve uma briga entre as amigas da Debani e ela, e as amigas decidiram que não iriam levá-la de volta para casa, no carro delas, e deixaram praticamente a Debani sozinha na festa, para que ela fosse para sair para casa. Mas deram a ela o número de telefone de um táxi, supostamente confiável, essa pessoa, né, confiável das jovens. E elas disseram que essa pessoa iria deixá-la em sua casa, que era uma pessoa segura, que trabalhava como táxi, não como Uber. Ficou comprovado que o taxista foi buscá-la na festa, porém aconteceu algo dentro do táxi que a fez querer sair do táxi e ficar sozinha no meio da estrada. Segundo o taxista Juan Davi Queller, a Debani estava irritada e estava com raiva, porque as amigas haviam a deixado para trás na festa. E ele disse para ela que não poderia deixá-la no meio da estrada. Mas ela insistiu e ele disse que ele tirou uma foto para mandar essa foto para as amigas dela, para ver que ela saiu do carro. Então, as amigas receberam a foto e entraram em contato com ele. Ele disse que ela queria sair do carro. Eu a deixei sã e salva. A foto foi tirada às quatro e vinte e quatro da manhã. Mas o que teria acontecido que a fez descer do carro? Em uma rodovia considerada uma das mais perigosas. Gente, a rodovia é conhecida como a Estrada da Morte, é isso mesmo. Uma câmera de segurança a gravou. O exato momento em que a Debani saiu do táxi, a câmera de segurança está localizada em um hotel. E de acordo com a promotoria e o pai da Debani, a câmera mostrou que o taxista Juan Davi tentou tocá-la aqui. A gente não pode ver isso aqui no YouTube. E foi por isso que ela quis descer do carro. A família foi à polícia com aquela foto tirada pelo motorista. E a investigação começou em dez de abril de dois mil e vinte e dois. Treze dias depois, infelizmente, a Debani foi encontrada dentro de uma cisterna aberta, um poço, em uma área escura, dentro da área de um motel em Nova Castilha. Como falei antes, uma câmera de segurança captou o momento em que a Debani saiu do táxi, aproximadamente às quatro e vinte da manhã. E a outra câmera, às quatro e trinta, de uma empresa de transporte, captou quando ela chega até a janela desta empresa, chamada Alcoza, para, possivelmente, segundo a polícia, para pedir ajuda ou talvez conseguir um telefone, porque o telefone dela talvez estivesse sem bateria. E ela foi até essa janela, mas ela não viu ninguém. Então, ela começou a caminhar pelo local cercado dessa empresa de transporte. O pai da Debani viu todos os vídeos de segurança da empresa de transporte Alcoza. Porém, duas câmeras não gravaram o momento em que a Debani passou pela empresa. E o pai dela pediu à polícia para investigar por que somente aquelas duas câmeras não estavam gravando. Mostravam somente quando ela chega perto desse vidro. Pediu alguma informação e lá não tem ninguém, né? Porque uma câmera captou ela entrando, mas depois ela desaparece. O pai dela disse que alguns minutos a câmera talvez deixou de captar fatos importantíssimos. E por que isso? Em 18 de abril de 2022 foi realizada uma vistoria dentro da empresa Alcoza. No dia 19 de abril foi realizada uma segunda investigação dentro de uma unidade habitacional, dentro de condomínios de construção. Eles estavam procurando por todos os lados, para um terreno baldio, próximo ao motel. A investigação constatou que foram realizadas quatro buscas no novo motel Castilha e a polícia trouxe cães para identificar o cheiro da Debani, mas não encontraram absolutamente nada. Mas no dia 21 de abril, a polícia foi novamente no motel, porque funcionários do motel disseram que a cisterna do hotel estava com um odor muito forte e encontraram o corpo de uma mulher. Infelizmente, estava em estado avançado de decomposição, mas a roupa que estava trajando, o pai a reconheceu como sendo a filha dele, a Debani. A polícia passou pelo local quatro vezes e não acharam nada. Os cachorros também não acharam nada. A autópsia determinou uma lesão profunda no crânio. Os promotores fecharam o caso dizendo que ela estava andando pelo motel e ela caiu acidentalmente dentro da cisterna do motel e perdeu a vida devido a isso. Mas essa aversão a família imediatamente rejeitou. Primeiro porque para entrar nessas cisternas havia uma cerca muito alta. Ela não teria pulado aquela cerca tão alta. Para que ela ia fazer uma coisa dessa? Um detalhe importante é que as câmeras de segurança mostram seguranças do motel Noiva Castilha saindo exatamente de onde a Debani foi encontrada. Não gravaram a entrada dela no motel. Os seguranças disseram que as câmeras não são câmeras de vídeos de vigilância. Mas tanto a família dela como o público acredita que o corpo dela não esteve naquele local por treze dias na cisterna. Porque não é possível que cães treinados para detectar qualquer tipo de odor não encontraram nada. E a polícia, quatro vezes, também não encontraram nada. É muito suspeita. Talvez alguém tirou a vida dela em outro lugar e a colocou naquela cisterna. Não há vídeos ou fotos da festa, da dita festa, onde a Debani teria ido. Gente, em 2022, todo mundo vive com o celular na mão. Como ninguém tirou uma foto sequer da festa? Essa festa realmente existiu? Dizem que sim, mas cadê as provas? Não há uma foto sequer. Os promotores permitiram que a mãe dela fosse no dia do reconhecimento do corpo, mas não permitiram que ela visse apenas o pai, mas disseram que ela via hematomas no rosto. E, imediatamente, a mãe não acreditou na versão que a filha havia caído na cisterna. Um novo médico foi contratado para realizar uma nova autópsia, porque a família não confia nas autoridades, não confiaram no relatório da autópsia anterior. Agora, algo aqui me chama a atenção. As amigas não foram ao velório e sequer telefonaram para os pais da Debani. Elas eram as melhores amigas da Debani. Na noite anterior, as amigas estavam na casa da Debani quando ela estava se arrumando. A Debani estava desaparecida e essas jovens não deram um telefonema sequer para os pais dela. Eu achei muito estranho. Os pais dela tentaram falar com as jovens. Gente, elas se recusaram a falar com os pais dela. E disseram que fariam isso, sim, se convocadas por um promotor. Olha, eu já estou achando essa história com as amigas muito estranha. Em primeiro lugar, porque não tem nenhuma foto sequer do raio dessa festa. Em segundo lugar, abandonam a menina lá no meio da festa. Dão o telefone de um homem que, assim, do além, essas meninas tinham o telefone de um homem. Deram para ela. Esse homem vem buscá-la. Aí tem muita coisa dentro dessa história, viu? O corpo dela será exumado novamente. Porque, como eu falei antes, foi feita uma autópsia e tal. Eles discordaram da autópsia. Então, vai ser feita uma exumação do corpo. E eu venho a colocar aqui quando sair algum resultado. No dia 23 de abril de 2022, a família e os amigos da faculdade dela da época se reuniram para prestar as homenagens. E uma multidão saiu às ruas por dias pedindo justiça para a Debane e para todas as mulheres que estão sendo eliminadas no México. Minha opinião. Eu acredito que ela caiu dentro daquela cisterna? Não, não acredito. Não acredito. Eu não sei. Eu posso estar muito enganada, né? Até que se prove ao contrário. Todo mundo aqui é inocente na história. Mas, a minha opinião, eu acho que alguém dentro deste motel tem alguma coisa a ver com o desaparecimento dela. porque a câmera mostra segurança saindo ali daquela área onde ela estava, como se estivesse andando por ali. Ali não parece um local que vigilância fica andando. Tudo bem, o segurança lá está andando para trazer segurança para o motel, mas... Passa ali perto daquela cisterna, não tem nada a ver, longe de tudo. Meio estranho. Eu não sei. Na minha opinião, eu acredito que ela tenha saído do carro, porque esse motorista deve tentar tocá-la, fazer alguma coisa, ela ficou muito brava e quis sair. Eu acredito que ela entrou naquele local, foi andando para aquela empresa, tentou olhar se alguém podia ajudá-la, ninguém podia ajudá-la, foi lá para o tal do motel. Câmeras pegam determinados momentos dela, mas não o momento que ela entra, e no final da história, dias e dias de gravação não aparecem. Dias e dias não, digo, são dois dias de gravação que simplesmente não aparecem dentro daquela história. Não sei se vocês estão conseguindo me seguir. É assim, segundo o pai dela, quando eles apresentaram as gravações, tinham duas câmeras que não estavam filmando. E as outras câmeras que estavam filmando, algumas delas tinham algumas horas que não tinham filmagem, que isso também me chama muito a atenção. Então, existe sempre essa possibilidade. Alguém tirou a vida dela no motel e levaram para outro local, depois trouxeram de volta. Alguém levou para essa empresa tal da Alcosa e depois levou para outro lugar depois, depois trouxe de volta. É muita suposição. Nós não sabemos. Eu só não acredito que alguém consiga ficar 13 dias dentro de uma cisterna. Gente, o cheiro ia ser insuportável. Cães passaram por ali. Policiais passaram por ali quatro dias. Então, eu não acredito que naquele que o corpo dela estava lá 13 dias. Isso eu não acredito, não. De jeito nenhum. Ela estava em algum lugar, a polícia estava se aproximando muito, de repente a pessoa pensou, bom, a polícia já passou aqui duas, três vezes, não vão aparecer mais, né? Jogaram o corpo lá na cisterna. Pode ser uma pessoa, duas? Pode, pode ser mais. As amigas têm alguma coisa a ver? Não acho, mas acho um pouco suspeita o fato de não quererem falar com os pais dela. Gente, eu entendo que são jovens ali, 18, 19 anos, as jovens pensam, ah, eu vou falar com o pai, com a mãe, eles vão cair matando em cima da gente. Como é que vocês tiveram coragem de deixar minha filha sozinha? E elas ficaram tão envergonhadas, tão envergonhadas, que elas não quiseram nem ir no velório. Até aí eu posso entender. Agora, o que eu não posso entender é quando os pais da The Bunny tentam entrar em contato com elas, elas dizem que não tem nada a declarar e que iriam prestar esclarecimento se fosse o caso na frente de um promotor. Infelizmente, o caso da The Bunny está fechado, por enquanto, né? Eu espero que nós tenhamos mais novidades, que possa se confirmar o que de verdade aconteceu com ela, né? Tinha escoriações no rosto, tinha algo na cabeça, a queda, bom, enfim, é isso. Eu gostaria de ouvir de vocês. Quem vocês acham que tirou a vida dela ou vocês acham que foi um acidente, ela caiu dentro daquela cisterna e caiu? Ou vocês acham que alguém tirou a vida dela, a manteve em outro local, depois levaram para lá? Quem vocês acham que tem algo a ver com isso? O segurança do motel, alguém da empresa, algum segurança da empresa, o motorista de táxi, as amigas, que raio? O que vocês acham que aconteceu com a The Bunny? É isso o caso de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, por favor, ajuda muito o canal, tá bom? E nos vemos, bye! 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 E nos vemos, bye!